Fala filha linda, preparem-se para mais jogos pirateados do Sonic pra celular Olha, hoje a diarreia promete ser gigantesca Antes da gente começar esse verdadeiro show de horrores Só passando pra mandar um salve especial para o Rafa e para o Will Que fizeram esses comentários incríveis né, sobre a minha pessoa nessa foto aqui do meu Instagram Se você quer aparecer por aqui, ganhar um salve no começo dos vídeos Me segue lá no meu Instagram, tá aparecendo aqui o meu usuário inclusive É a única rede social onde eu interajo com vocês, posto muita coisa legal Então não perde tempo não, pausa o vídeo, me segue lá Comenta alguma coisa legal nas últimas fotos que quem sabe você não aparece por aqui também Fechado? Bom, é isso, enquanto você bota a sua máscara de Chernobyl Aquela máscara contra radiação e urânio césio Aproveita pra se inscrever também nesse canal e ativar o sininho das notificações Esse tipo de conteúdo é muito difícil de você encontrar no YouTube Brasil Lembrando que não tem só Friday Night Funkin por aqui não Mas Mario, Sonic, jogos pirateados do celular, mods, hack rooms É aquela bagunça maravilhosa Bom, já colocou a máscara? Então senta aí na cadeirola e bora conhecer e se surpreender Com as piores versões e cópias do nosso grande amigo Auri Souzu Vamos nessa meus amigos, partiu! Bom, estamos mais uma vez no nosso emulador de celular Vocês estão vendo aqui em cima os jogos de Friday Night? Relevem isso aqui, já saiu no canal inclusive O nosso foco é nessa fileira de chorume aqui Vamos começar por ele, Super Head Birdie É o Twitter, é o passarinho azul mano Como assim? Meu amigo! Olhem essa desgracinha Sabe o que parece isso aqui? Parece o Piu Piu Quando toma o bagulho lá e vira aquele Piu Piuzão gigante, tá ligado? Todo amarelo com a franja assim ó Cara, que bizarro mano E ele tá com o cabelo azul É o Felipe Neto do Reino Aviário Vamos dar o play aqui, ó A transição de nuvens aqui Incrível! Ih, só faltava travar Não, não vai travar não Boa! Eita nóis! Oxi! Hã? Pera, pera, pera Ah, eu controlo ele desse jeito Tá, entendi Tá, pessoal Acho que eu me entendi com os comandos aqui, tá? A gente tem o Sonic virando bolotinha O Sonic não é o passarinho do mal Ó, tem umas paradas que a gente pode pegar aqui, ó Nossa, só é difícil de fazer a curva Caramba, um bagulho explosivo Essas outras duas teclas não fazem nada É só o A mesmo que pula, na real A gente vai subindo aqui Pegando os raios, é isso? Como é que a gente passa a fase? O interessante é que ele não para Ah, eu perco As argolas Ai, começou, né? O Tik Tok Eu não vou falar nada Eu vou ficar quieto Vamos lá Começamos de novo Vou fazer o seguinte Eu vou jogar na marotagem aqui, tá? Vou pegar aqui quando precisar É engraçado que a gente pega a argola Mas, na real, é raio que sai do negócio, né, ó Nossa Meu Deus Vamos só jogar de boa E ali é a distância, nossa Na parte de cima, tá vendo? Tem tipo um HUDzinho do Sonic pica-pau aqui Ah, não, isso aqui eu explodo, né? Caramba Aqui eu posso pular e fazer isso aqui, ó Ah, eu tenho um home attack Caramba Nice Eu tinha vacilado ali, né? Tinha prestado atenção Tem uma argola vermelha ali em cima Eu não vou conseguir subir Vou tentar pegar essa Isso aqui é uma esmeralda do caos Uia Bom, beleza, vai Pegamos a esmeralda Não aconteceu nada de útil na nossa vida Vamos seguir o nosso caminho Mais uma esmeralda aqui Obrigado Será que essas esmeral... Nossa, é uma mola no meio do nada Caramba, que útil isso aqui Incrível Gostei desse samba Ah lá, Rio de Janeiro, né? É o enredo da rosa de ouro Home attack aqui Aqui mais um Caramba, esses bichos aqui Parecem uns pokémon, mano A última coisa que isso aqui parece é o inimigo do Sonic E ele... O bicho sumiu O bicho vampurou, mano Cheguei perto dele e mandou um Cadê a Teté? Ah, completei o level 1 E, rapaz Completei com tudo ainda Nice demais É óbvio, pessoal Ó, vou até conversar Mal sabia Ela tá brincando com o perigo O que eu ia falar pra vocês é que, obviamente Esse jogo não é do Sonic Ele não foi feito pra ser jogado com o Sonic Isso aqui é simplesmente um replace de modelo, né? Vocês estão ligados como é que funciona? Porque eu já trouxe isso, inclusive Em outros vídeos de jogos do Sonic pra vocês Tá, é isso, pessoal Não tem mais o que colocar de interessante Vamos pro próximo, vai? Sonic the Crazy Red Hog Sonic o ouriço maluco Louco O ouriço abs... Que isso? É, tá maluco Esse Sonic aí tá maluco mesmo, hein? Caramba, mano Tá, peraí que... Ah... Ah, eu só... Nossa... Que cocô Meu Deus do... Nossa B, ela tá brincando com o perigo Mano, nesse jogo Você não vai pra frente e pra trás Você dá um clique E o Sonic se mexe Olha essa desgraceira E detalhe Não tem som O jogo é no mudo, mano Ah, se eu relo na bingola Eu morro na hora Nossa, que incrível Cara, que diversão Como a cega não comprou esse jogo? Tchau, Sonic Tchau Brincou com o perigo demais Né? Aparecendo o Chris Super The Red Hog 2 Um detalhe muito importante O Sonic e o Super Esse é um primo, né? Ah, não é possível Não é possível Ó, pelo menos esse tem música Super The Red Hog 2 Mas o primeiro era Sonic Não era Super Ah, o Sonic no final do primeiro jogo Spoiler Ele vira o Super Entendeu? Aí continua com o Super Ele muda de nome Pelo menos tem um pouco de trilha sonora Vamos ver Olha lá, ó Toque pra comer Jesus olhou pra Ai, meu Deus Que que esse rezo, mano? O que que eu faço? Caramba, anúncio do Minecraft, mano Ah, óbvio que não, né? A cópia da cópia Dentro do jogo da cópia Ah, entendi Eu dou um toquinho Ele muda de direção Tá Agora entendi como é que joga Ai, caramba Nossa Peguei as três estrelas ainda Oi, gente Bem-vindos a mais uma música Então, vamos lá Oi, vamos lá Desejo a voz Vamos lá Segunda música Segunda música Segunda fase Tá, ó Eu ia falar O jogo não é de todo ruim Mas eu comecei a falar O jogo Eu apertei E o jogo não entrou Com o meu empate, mano Olha isso Que isso Caramba, mano Você vira um musculoso E no final você luta Com o bicho, mano Caramba, o maluco Tem cabeça de Among Us, velho Nossa senhora, velho Bom, vamos lá, pessoal Já enfrentamos aqui As três piores escórias Da sociedade Vamos ver se salva, né? Super Red Rock Shadow Run 2 É doooos Ah, esse jogo aqui Era um que eu queria jogar Lembra? Que não dava play No meu celular Nossa, muito tempo atrás No vídeo 1 Seu editor ainda Consegui colocar Essa cena maravilhosa Hã? É o Sonic Boom Com o Robotnik Dançando atrás dele No play 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 Vamos dar um play Vamos dar um play, Pedro Aperta o play Por favor Eu quero ver nesse jogo Aperta o play Aperta o play Tô abrindo de novo, hein Permitir que o Sonic Faça a chamada Sim, vai Pode ligar pro Poderoso chefinho Pra mim, vai É, então Falei pra vocês Era o mesmo A gente começa a correr aqui E a gente faz o Ah, faz o swipe Essa aqui é a fase tutorial Entendi São três direções E a gente corre com o Tails Cara, muito nice Ah, eu pulei Não era pra pular Burru pra caramba, hein A gente aperta pra baixo aqui, ó Uau Caramba, é um Subway Surfers Do Tails Cara, ele não tá de todo ruim É como eu sempre digo, né Esses jogos que tão muito bonitinhos Eles só fazem o replace do personagem É isso Não tem segredo A gente tem que fazer o quê? Apertar pra baixo Ah, interessante Tá, esse aqui é o tutorial Eu quero a ação Eu quero começar pra valer Você tá pronto pra jogar? Yes Que incrível Tem final? Ah, começa agora, eu acho Vamos lá Vambora O legal é que eu percebi Que a música faz um loop absurdo, né Aqui, ó Eu posso matar os macacos loucos? Pô, isso é legal Ganha 20 pontinhos Legal, beleza É só começar a elogiar, né Tá, acho que agora não começa do tutorial, né Vamos só mais uma vez, pessoal Porque eu gostei da parada O ideal seria eu configurar nas teclas aqui, né Pra ficar mais fácil O movimento perestáltico Não, não, não Nossa Que isso? Peguei uma joia ali, encantada, hein Caramba, engraçado é que toda vez que eu dou o golpe Nossa, tá a tartaruga ali, mano Que isso? É o vector, mano Esse vector tá meio estranho Comeu uma feijoada, hein Ah, você pega um R Caramba, você pega a palavra rabbit Qual é o sentido da palavra rabbit no jogo do Tails? Nenhuma, né Nem do Sonic Se fosse o jogo da Cream Até falam, né Você pega o rabbit Porque ela é uma coelha, né Um detalhe muito interessante Não sei se vocês repararam Que isso? Ah, não Ih, tão me ligando Às três da manhã, vamos até Alô Ó, tô aqui impersonalizado Você só encontra no Kawaii Ai, caramba Meu Deus do céu, mano Meu cérebro derrete 77% a cada jogo, mano O que eu ia falar pra vocês é o seguinte O Tails morreu De repente Ó o Shadow aqui, ó Mano, simplesmente lamentável Galera, pelo amor de Deus Vamos dar uma pausa Desses jogos horríveis Feitos com o boga E vamos falar de coisa boa De coisa bonita De coisa cheirosa Vamos Por favor Deixa eu dar um anúncio pra vocês A Xalabar Story Senão a minha cabeça vai derreter Sim, meus amigos Se você quer andar no estilo E adora o Sonic Mas o Sonic do bem Não essas desgraceiras Que a gente tá jogando aqui Você vai simplesmente pirar Nas suas estampas e camisetas Lá da Xalabar Story Então não perdem tempo Passa agora mesmo No primeiro link da descrição No comentário Fique sabe E conheça agora mesmo A Xalabar Story Vamos terminar aqui A gente tem o Knuckle Battle E o Shadow Tournament Eles parecem bem parecidos Os ícones Então eu deixei bem agrupadinhos Pra gente terminar com chave de ouro Ou chave de strume Vamos ver Caramba Nossa política de privacidade Dane-se Não quero saber Que isso? O Robotnik, o Super Sonic E o Silver lutando Caramba não Eu vou na Batalha Versus Olha esse Super Não, não, não Calma, calma Eu só vou Ah, eu só vou pra frente e pra trás Caramba É tipo LOL Nossa Eu não vou conseguir jogar isso aqui Ih rapaz Calma Bom, agora eu consigo Consegui configurar as teclas Vou dar um super golpe Cadê eu? Aqui Golpe da seta do fiaspo Cadê minha ult? Ah, eu tenho a porcentagem Que é pra usar os golpes Uh, foi eu que usei Caramba Quase matei o maluco Ah, eu uso todo meu Meu QI aqui nesse negócio Toma Ganhei? Ganhei? Caramba E não é que o jogo é bacaninha? Bora pra próxima batalha Vamos ver se a gente enfrenta o Robotnik de novo, né? O que não faz sentido Caramba, Robotnik de novo, mano Manda aqui, manda aqui, manda aqui Plou, plou, plou Vamos carregar Fiu, 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 fiu Não, sai Carregar meu QI aqui Vem, vem Vem que eu vou te dar ult aqui, seu otário Toma 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 Só toma Joga pra um lado Joga pro outro Caramba Manda olhadinho Que dama na cara do Robotnik, velho Caramba, eu explodi a galáxia É isso E não matei o cara ainda Uau Tá, eu tenho que carregar aqui meu Meu poder de luta do Kakaroto Ah, isso aqui é pra ir pro lado E eu não tenho esses dois golpes Ainda não estão habilitados Vai carregar o que, seu otário Sai, sai Chega perto dele, Sonic Aí, caramba Tá, a graça do rolê é carregar a ult E usar É isso, porque Menis, né Bom, vou usar o último golpe E é isso aí Acabou Aê, finalmente Super de level A próxima batalha é contra ele de novo Ah não, é contra eu mesmo Tá, é Menis, né Vamos voltar pro menu Quero ver se tem fusão Eita Eu posso pegar o Knuckles e outros personagens Você vê que claramente isso aqui é um jogo de Dragon Ball, né Vegeta Gotan Truhan Goalie Gohan Os bagulho de Dragon Ball absurdo, mano Dá pra fazer upgrade também, ó A gente tem o Knuckles A gente tem o Super Tails Aí a gente tem o Shadow também Pô, interessante Vamos enfim pro último, pessoal Shadow Tournament Tomara que não seja a mesma coisa Senão a gente joga outro, tá Calma lá Não vou repetir o jogo aqui, não A tela de introdução é um pouco diferente Mas é o mesmo rolê, ó É a mesma coisa Só que feito por outras pessoas, talvez Ó, as fusões aqui, ó Planet Kills, Tournament, League of Boss Vamos no torneio Cara, é a mesma coisa Só que a gente usa outros personagens É os mesmo poderzinho, inclusive, mano Que mequetrefe Bom, pra gente terminar Enfiando o pé na jaca mesmo Vamos lá Vamos ligar pro Sonic EXE Nossa Que pedaço de churume Vamos ligar pro Sonic EXE Às 3 da manhã Vamos lá O que eu quero fazer? Eu quero conversar com ele Chat Aqui Olá Fala, fiote Ó, o Sonic tá escrevendo, hein Não é Sonic, é Sony É o tio do segundo grau do Sonic E aí, Sonic? Demora, mano Liga a câmera aí Que eu quero ver se é você mesmo Vamos lá Cadê? Caramba Sabe o que é o mais legal? Esse jogo foi capaz de travar a minha facecam Olha a minha cara Essa é a cara que eu tô fazendo Esse é o melhor resumo Nossa Que bagulho horrível Ele não para de digitar Como é que eu volto aqui? Aqui, ó Vamos lá Video chamada Ah, ele liga pra mim Olha que chique E a ligação? Não Eu quero começar agora a ligação Ah lá, agora vai, hein Vou deixar essa minha webcam travada Mesmo pra vocês verem a minha cara de desgosto Fala, Sonic Tô bem e você, mano? E aí? É isso? Caramba Que incrível Que mágico Vamos lá Chamada de vídeo, pessoal Será que é aquele mesmo rolê lá? Não é aquela mesma bosta É o videozinho Uau Que incrível, hein Bom, pelo menos vocês já sabem Pelo menos 6, 7 aplicativos Que vocês nunca devem baixar Na vida de vocês Conselho de amigo, hein Bom, é isso, meus amigos Esses foram os Entre muitas aspas Aplicativos e jogos Do Sonic Que a gente trouxe pra vocês aqui hoje Nossa Eu confesso pra vocês Que no final Dá até um desânimo Dá até um Sei lá Um embrulho O estômago Tá ligado? Você vai vendo só coisas zoadas Só Eu não tô muito acostumado Sabe? Mas enfim Enquanto a tela tá borrada Dois videozinhos pra vocês continuarem Por aqui no canal Outros jogos cagados Tem Sonic Fire The Night Funk Mario Cuphead Cara, tem de tudo aqui Do lado playlist completa de jogos notificados Temos mais de mil vídeos aqui no canal Mais de 260 horas de conteúdo Pra vocês assistirem E manatonarem Pra sempre aqui Botão do vacilão Clica, se inscreve Manda pra 5, 10 amigos Autonométric chegar a 1 milhão esse ano Tá muito difícil Mas eu conto demais Com a ajuda de cada um de vocês É isso, eu vou ficando por aqui Se hidratem O meu é uma sentiágua Que é muito importante Se cuidem Xalabaias E tchau Caramba, eu vou começar a cobrar salubridade no YouTube, mano Porque o meu trabalho é de risco Jogando essas desgraças aqui Música 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 Música